E... E... Meus amigos, mano! Hoje começaram mais um vídeo só... Nossa, bateu no carro do Bruno, mano. Nossa! Mas esse Fusca tá abrindo a porta. Fecha com força. Não vai ter que fechar. Fecha! Aí, mais uma. Aê, mulher! Aí, ó. É o seguinte, mano. Hoje, quero falar pra vocês, mano. Que esse Fusca aqui, rapaziada, já era, tá ligado? É o seguinte, muita gente não tá entendendo a brincadeira. Gente, vocês têm que entender a brincadeira. Aí, de novo. Gente, vocês têm que entender a brincadeira. Senão a brincadeira ia ficar chata. A brincadeira ia ficar legal. O cara é o entretenimento. Seguinte, mano. Esse Fusca do Renato aqui, sim, mano. É uma vingança que eu tô fazendo com o Renato. Porque eu não sei se vocês lembram ou não. Eu tinha o xerretinho com o mais lindo do mundo. Eu tinha um carro que eu gostava. O Renato pegou ele dali, ó. E capotou o bichudo. Coloca aí, xerretinho. Vai, 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 vai. Eu nem posso correr, não, viado. Vai cair. Não, ele vai jogar, Léo. Filha da puta. Se não, viado, se não, viado. Vem, Léo. Vai, 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 vai. Salta, aí está a espada. Olá, menины. Ah. Uhul. 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 Nossa, viado. Meu ele... Deu pt, deu pt. Ah, detrasou o carro inteiro, mano. Caralho E as vidas de vidas E a GoPro lá dentro Parecia uma cena de filme Viram gente, mano, vocês lembram dessa época que o Renato capotou no carro? Mano, eu sou o único Da casa, sou o único cara dessa casa aqui Que bate de frente com as trollagens do Renato Tá ligado? Ninguém tem coragem de fazer O que eu tô fazendo Então mano, tô colocando minha cara tapa aqui Minha cara por vocês Então deixa o like no vídeo aí que eu vou explicar a brincadeira pra vocês Se vocês entenderam Mano, pra quem entendeu, ó Mano, já deixa o like Que é o seguinte, ó De novo bateu lá Mano, é o seguinte Vou explicar pra vocês Eu pulei aqui, pensei que esse negócio ia baixar E eu pensei, não abaixou, quem baixou fui eu É o seguinte, rapaziada Esse fusca aqui do Renato Eu vou gravar, mano A melhor trollagem Dessa casa, é isso mesmo Mano, eu contratei já Mano, vai vir amanhã Amanhã o cara já vai tá aí Tá ligado? Amanhã vai vir um trator, mano Pra capotar esse carro dali de cima O que eu fiz antes, mano Isso aqui Não foi nada do que tá por vir Tá ligado? Esse carro aqui Vai ser um Mano, vai ser a maior trollagem do meu canal Então não perde esse vídeo, tá ligado? Juro Vai ser muito, muito, muito massa E eu sei também que esse carro aqui Não era do Renato Pra mim fazer esse tipo de brincadeira Esse carro aqui Ele vai esconder aqui na casa Pra alguém ganhar Sim, mano Ele vai dar esse carro pra alguém Só que eu também vou fazer uma coisa muito boa Que é comprar outro carro melhor do que esse Não melhor do que eu fiz Não, é tipo Melhor, realmente melhor do que esse Pra dar pra pessoa que vai ganhar Tá ligado? Eu vou dar um outro carro pro Renato Eu vou, e agora Procurar com vocês Um carro melhor que esse Fuka Esse Fuka velho aqui Eu vou dar um carro melhor Tá bom? Então, mano Não vem pra lá que Que eu não faço essas coisas Porque eu faço muita coisa Que ninguém na internet Sabe que eu faço, tá ligado? Tipo Mano Pessoas falam assim Ah, não Você vai pagar de estrela Calma Você vai fazer dar um dinheiro pra mim Gente, eu dou dinheiro pra várias pessoas Que ninguém nem tá sabendo Mas enfim Eu não tô aqui pra falar disso, tá ligado? Eu tô aqui pra trazer entretenimento Mano Ninguém bate de frente com esse bagulho E com o Renato, mano É uma trollagem Então, mano Vem com o pai Que o pai vai ensinar a vocês Fazer trollagem de verdade Seguinte Mano Eu vou chegar com um carro Nervoso ali naquela garagem E vocês vão falar Mano Mano Você é louco, Léo É, só Seguinte Primeiro de tudo Esse carro Eu quero que ele seja posicionado ali Tenta imaginar, gente Vai chegar um trator E eu vou pegar ele Capar dele E fazer assim, ó Uou Tá ligado? Eu quero tipo Eu quero que capote ele Tá ligado? Mano Vai ser muito, muito massa E o que que eu quero? Depois que fazer isso Depois que o Renato Ver que perdeu o Fusca Eu quero chegar com o Fusca Melhor do que esse E dar pra ele Tá ligado? E aí sim Depois ele pegar o carro E dar pra alguém da casa Vocês entenderam, cara? Vocês estão entendendo Como é meu plano? Meu plano é magnífico, mano Meu plano vai ser muito genial Tá ligado? Então É isso Agora que vocês já entenderam Como vai ser o processo do plano Que eu tenho que explicar É o plano da história Mano Vai ficar muito massa, né Dineco? Mano Você não explica Ninguém entende nada Daí fica tudo bagunçado Daí É porque na cabeça Tá fazendo muito sentido Só que vocês vão entender Seguinte Vamos procurar agora o carro Que vai ser do Renato Que depois o Renato Vai dar pra outra pessoa Pegaram a lógica? Mano Partiu então Porque agora Agora, mano Esse Fusca já era Rapaziadinha É o seguinte Eu já expliquei pra vocês Como que vai funcionar O bagulho do Fusca do Renato Tá ligado, né? Tipo assim Aquele Fusca já era Já era E aquele Fusca É um de vocês Era pra ser tipo Ele vai fazer Esconto com o premiado Só que O único Prejudicado aqui Vai ser o Renato Porque agora Eu vou procurar O novo Fusca Tá ligado Tá ligado Tá vendo, gente? É difícil de entender Mano Eu fiquei meia hora Explicando isso aqui Pra fazer Porque tem gente que não entende Tá ligado? No meu canal também Eu vou dar um carro Pra alguém da casa Vai ser um carro Tipo, muito caro E pode ser tipo O Gabi Pode ser o J-Mon Pode ser o Tio Pode ser você Vai ser um desafio muito louco E você vai dar um carro E o Renato Não, tô feliz Não, tá vendo? Mano A gente faz coisa, gente É pra as pessoas Tipo Receber um prêmio Mais da hora Tá ligado? Tipo assim Aquele Fusca ali, gente O Renato Ele destruiu Tipo Ele comprou um carro Mano Ele funcionava Tava legal Tava Só que mano Coloca a take do Renato Andando ele Pelo 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 Barranco Vamos embora Olha lá Mano Vocês viram? E teve até a parte Mano Que na hora Que ele subiu O desafio E voltou de ré Mano Entrou um monte De terra Dentro do escape Que não Aí teve que quebrar O escape Coloca aí Vai Renato Vai Renato Vai Renato Vai Renato Tá subindo tudo Vai 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 Cuidado 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 Que isso Renato No céu Não mais isso Mano Do céu Ah não Mano Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu desentupir O escape Aqui Renato Mano Não Ai 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 Pudeu Derrubou um ferro Dá chá de fenda Aí Dá chá de fenda Aí Tupiu o buraco Vai uma espancadinha Pra dar Pra desentupir Não Pera aí Segura aqui Não Uma chutada Aí Não tem aqueles martelos Borrachudos Não Aqui não tem nada Ai Caceta Ai 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 Coloca aí Eu chuto Deixa eu tentar ligar Lá Oi Vai 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 Que vai Pegar Pegou Ah Quebrou o escape Vocês viram rapaziada Então Eu acho que esse carro Beleza Foi um carro que o Renato ia dar pra uma pessoa Legal Só que o carro que eu vou dar mano O outro Fusca Vai ser muito melhor do que esse Mano eu vou procurar um carro mano Com uma interna mais da hora Com um som legal Tá ligado Tipo que tem as coisas dentro do carro Da hora Então mano Não vem me falar que Ah você destruiu Cara não Eu destruí Destruí Mas tá destruindo primeiro Bom rapaziadinha é o seguinte mano Estou aqui no Facebook Tá ligado Pra procurar já um Um Fusca Uhum Ó Veículos E Eu acho que você vai gastar Coloca aí Fusca Fusca 10 mil mano 10 mil no Fusca Ah um Fusca Aqui ó achei um Fusca bom Fusca barato Bão e barato Esse Dois Dois e oitocentos Ah não Esse daí tá muito barato Não esse aqui tá melhor bom Melhor do que aquele velho Barato Só tem uma foto Só tem uma foto Ó mano Um Fusca rapaziada Tá custando em média Seis mil e seiscentos reais Só tem uma foto Aí ainda varia viu Então tem que ver a cilindrada dele Ah aqui ó Mil e trezentos é fraquinho Mil e trezentos Tem uns maiores Ah tem isso Mil e quatrocentos Mil e quinhentos Mil e quinhentos O gato que entende mais Mas eu sei que tem Tem mil e duzentos Mil e trezentos Mil e quinhentos Esse aqui é de mil e trezentos Então Mil e trezentos é Esse daí é quando o Jesus Tá mandando Olha aí ó Tá vendo Esse Fusca aqui rapaziada Não quero ó Olha a interna desse Fusca Não tem o som A interna tá toda feia Ó Tipo Não tá legal Ó o volantinho paia Tipo eu não quero um Fusca desse Tá ligado Já vou até tirar Tem que ser coisa boa Então vamos colocar E também não pode Não Só que ó Esse Fusca aqui ó Mano olha esse Fusca azul aqui Gente Ai gente Esse daí vai dar confusão Passa na frente do colégio Olha isso Passa Mano tá bonitico esse aqui Tá ligado E quanto que tá custando Esse aqui Ele tá De graça Não tem preço Ele tá de graça Só você ir lá e pegar De graça De graça Tem sino inbox Tem sino inbox É tem que trocar a ideia Só que ó Um Fusca azul desse Bonitico né Bonito Causa confusão É Porque as cordas do colégio É o que mais causa Briga Tipo gente É Nesse naipe que eu tô querendo achar Tá ligado Um Fusca Bonito né mano Bonitinho Ó esse de 4 mil reais Ah mas só tem É um 1500 É um motor já mais forte Um motor mais forte É bem mais forte Isso aí né Só que só tem uma foto Mano esse aqui mano Ah não Mano olha aí que Fusca Muito massa Você vai trocar cês por meia dúzia Ô louco Igualzinho do Renato Muito melhor que dele 300 pratas Por 300 meses Por 300 anos É isso aí velho É isso aí Olha aqui Mano muito massa Não É abríssimo Massa nervoso Só falta uma Olha Mano vai Esse aqui é o novo Fusca do Renato Rapaziada Eu vou trocar aquele Fusca Que eu pisei em cima Por esse aqui Aí vai ter que pegar aquele lá Tirar o motor Lataria E colocar nesse aqui Gente É o seguinte Vamos pesquisar certo Fusca barato Vamos colocar Fusca 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 Tipo só Fusca Coloca Fusca É O louco 10 mil 15 mil E quem é 15 mil real 15 mil real 12 mil real 12 mil real O aluno Ó Mas um Fusca desse aqui Por exemplo Melhor que aquele Melhor do que aquele do Renato Ó É nesse nível Quanto mais antigo é o Fusca Mais caro é É Tipo relíquia Tá ligado Tipo os caras O louco Só viram Ah mas esse Esse banco não tá Não tá legal É não Tá feio Tem som ó Tem som Tem som Tem som ali atrás Tô vendo Esse aí tá bonitinho Gostei Real Real mesmo Gostei do volante Bonito Eu também não gostei desse volante Mano Achar gente Um Fusca Bom E barato Não é fácil Tipo Ô motorzinho Esse motorzinho é bom né Tá bonito hein Motorzinho bom né Fussadinho Não Esse daí tá originalzinho cara Mas bom Bom Ó a pinturinha Tá bonita Qual que custa isso aqui Eu jogo pra batalha Esse aqui tá bom Eu acho que vai estar uns 6 mil Eu acho 6 mil reais 9 mil reais 9 mil reais Gente vocês tem que colocar na cabeça de vocês Que eu tô gastando E tipo assim 9 mil reais Numa trollagem Pra capotar um Fusca Tá vendo Ó eu tô alugando É Eu tô alugando um trator Pra capotar o Só pra ver a cara dele Lá em Gramado Com 9 mil reais Você ia andar de GTR Todos os carros E duas vezes ainda Tá vendo gente Dê valor nesse vídeo Isso é só pra gente ver a cara do Renato Na hora que eu capotar o Fusca dele Ele vai fazer assim Então toda vez que ele capota o nosso carro Ele fica pensando nisso? Tá? Tipo que ele não comprou outro? É Mano ele não comprou um Chevette de novo pra mim Nada Eu só tô comprando o carro de novo Porque é pra vocês da casa que ele vai fazer o O esconde-esconde O esconde-esconde premiado Léo 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 Porque se Mano se fosse tipo assim Só pelo Renato Eu não compraria mano Porque ele já destruiu Eu destruí o seu carro Gui? Eu destruí o meu Opala Destruí o Chevette do Léo duas vezes Duas vezes Ele já capotou Eu arrumei o bicho E ele capotou o bicho De novo Mano Mas é o seguinte Eu vou achar aqui um carro Nossa esse de 15 mil Qual? Azul Classicão Esse? Esse aí é o mano Ô louco Mas esse aqui meu amigo Do céu Esse carro aqui Poderia ser meu Esse aqui Mano do céu Já pensou você e a Nath Dando um rolê de Fusca Olha Não Esse aqui tá coisa fina moço Ó Ó Ó Interninha do bicho Novinho Tá novo mesmo É isso O Fusca da Nath É tão novo Que o cara me pediu 18 mil Pra comprar de volta Tipo A interna é muito mais bonita que esse E o Fusca é bem mais bonito Mano de verdade mesmo Esse Fusca aqui tá Tá bonitico E é 1.600 Eu queria tipo um Fusca Tipo esse de 6.600 reais Tipo porque ele não tá bom Vem aqui ver Gabs Tipo ó Esse Fusca aqui Ele tá melhor do que o do Renato Daria pra me comprar esse No lugar daquele? Daria Daria? Tipo tá melhor? Daria muito bem Ele ó Ah não Ah mas é aquele mesmo É aquele mesmo zoado Ele tá muito zoado Por fora ele tá até bonito Mas por dentro Parece que tá por fora Mano Olha esse aqui Webmotors Abriu outra página Deixa eu ver aqui como que ele tá as fotos Gente é difícil achar um carro desse Pra comprar mano Nossa 50 mil 50 mil reais gente Ah é placa preta 50 mil Não não é placa preta É na descrição Tá placa preta Lá pra baixo Manual Cor preta Gui Ah tá Cor preta Nossa mas ó Um Fusca de 1.974 com 26 mil km rodado Ah não É verdade? Será que é verdade? Eu também acho que é Por isso O cara deixa O Léo O cara deixa tipo Que nem a Ferrari do Renato Na sala Guardada Guardada De colecionador É esse aqui não dá pra fazer Tipo Esse Fusca eu reconheço Que não dá pra você capotar Agora aquele Fusca que é do Renato Gente Tipo Gente Aquele Fusca cai nos pedaços Dá pra você roubar no barro Fazer tudo É aquele lá É aquele lá É pra você tipo É o bagulho todo É esse carro aqui Tipo De colecionador Então acha uns da hora E mostra pra nós No final Sim Ó a internica do bagulho Ó a internica do bagulho É rapaziada Ó Vamos fazer o seguinte Eu vou achar um Fusca da hora Esse aqui é só procurando na internet Porque eu acho que é um Um lugar mais fácil de se achar Porque Não é toda a loja Que tem Fusca Tá ligado? Tipo Você não vai ali na loja Da tua esquina E tem um Fusca Não Você tem que conhecer um cara Que tem um Fusca Que ele queira vender Num valor bom e barato É Tá ligado? Porque de verdade Um cara que tem o Fusca Às vezes o cara não vende pra qualquer um Não vende O bagulho Tipo Um Fusca gente Ele é caro Eu dou valor pra quem tem Fusca Porque toda manutenção Que você dá num Fusca Sempre é cara Tipo É um carro Tá ligado? É um carro Se você ficar Mano Colocar em perna É relíquia Coisas que não fabrica mais É Não fabrica Tá ligado? Eu dou valor Tá ligado? Só que o Renato Ele não deu valor No meu chevetinho E é por isso que eu tô fazendo Eu não tô fazendo essa trollagem Porque é um Fusca Não Eu tô fazendo essa trollagem Porque é do Renato Se fosse uma Brasília Se fosse um Fosse qualquer outro carro Tá ligado? Fosse um Fietim Fosse um carro do Renato Eu tô fazendo porque é do Renato Tá ligado? Porque o Renato Ele não Não sabe medir essa trollagem dele Chegou Mano Chegou uma hora Que não aguento mais E eu tô dando a minha cara tapa Aqui ó Ele pode pegar qualquer outro bagulho meu E querer explodir Pegar a minha Porsche Pegar meus bagulhos E querer estragar Porque eu tô dando a liberdade pra ele Igual ele Mano Ele não me deu a liberdade De fazer isso no carro dele Ele pegou o meu chevetinho Jogou primeiro Ô Gui Você não tinha total liberdade mesmo De pegar o carro do Renato e capotar E ele Ele não teria que aceitar a brincadeira? Teria que aceitar Porque ele começou mano Ele pegou o meu chevetinho Pegou o carro do Gui O meu bala e E capotou Se ele reclamando aí Capota dois É? É? Tá ligado? Aí não vai ter fim Tá ligado? Mas é isso gente Espero que vocês tenham entendido E eu vou fazer esse vídeo mano Eu vou comprar um Fusca novo Tá ligado? Amanhã a gente já vai Sair pra procurar um Fusca mano Já pra ir comprar Tá ligado? Porque eu só vou poder Capotar esse Fusca Quando eu já tiver comprado outro Porque como que eu vou capotar O Fusca e o Renato falar Ah mano E tá louco? E agora? Tá ligado? E o Fusca que eu ia dar pra rapaziada? Tipo brincadeira tem limite Então mano Tô fazendo tudo esquematizadinho Tudo certinho Eu espero que vocês tenham entendido Tá rapaziada? Vocês me entenderam mano? Eu quero que vocês casquem Eu quero que vocês Mano Vai nos comentários E casca da cara do Renato Quando tiver trollagem Porque eu tô fazendo tudo isso aqui Mano Pelas cascações de vocês Então mano Dê valor mano Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like Valeu Falou E